O opositor russo Alexei Navalny vai ser julgado nesta quarta-feira. O comitê de investigação abriu o processo de difamação contra Navalny em julho, o acusando de ter divulgado informações mentirosas e injúrias à honra e à dignidade de um veterano da Segunda Guerra Mundial. A investigação do caso foi suspensa durante a hospitalização do oponente na Alemanha após o suposto envenenamento em agosto. Navalny acusa o Kremlin pelo ocorrido, mas autoridades russas negam qualquer envolvimento. O opositor foi preso no domingo, ao voltar de Berlim para a Rússia. Ele está detido em Moscou em quarentena devido à pandemia da covid-19 e vai ficar preso pelo menos até 15 de fevereiro, por violação de um controle judicial. A depender da gravidade dos fatos, a difamação pode ser punida com multa de até 5 milhões de rublos, o equivalente a R$ 300 mil e cinco anos de prisão. O serviço penitenciário russo havia alertado que Navalny seria preso ao retornar ao país por ter violado o controle judicial que lhe foi imposto como parte de uma pena de cinco anos de prisão por peculato. O opositor de Putin insiste na motivação política do caso.